E aí galera, bem-vindos, meu nome é Felipe e eu sou um dos novos colaboradores do Total Army e bem-vindos ao décimo episódio de Stranded Zip Não se esqueçam de deixar o joinha aí e vamos embora No último episódio, nós fizemos a mudança toda, tá tudo aqui já, preparadinho Agora eu tenho que pegar, eu tava prestes a começar a montar a casa dos sonhos Só que pra isso nós precisamos de muito mais coisa, então a ideia é pegar e tirar tudo o que dá pra ser tirado dessa ilha Tipo, todos os recursos, pra já ter bastante coisa Tipo, todas as árvores que dá pra tirar, coco pra ter algum rango até a fazendinha ficar pronta, né Que a nossa fazendinha tá, calma, só tem uma fazendinha, só tem uma fruta, o bagulho tá precisando, tá precisando Vocês devem tá se perguntando por que tá de noite No último episódio a gente dormiu mais cedo E quanto mais cedo eu dormi, mais cedo esse cara acorda Eu acho que tipo, dormi oito horas e esse cara acorda às quatro da manhã Sei lá qual é a doença desse cara Se eu durmo oito horas eu vou acordar, sei lá Vamos ter que fazer isso tudo aqui Eu sei que vai ser mal trabalheira, mas vai valer a pena Essas fogueiras aí eu achava que não, mas caraco Exige muita madeira isso daí Fazer mais cama, né Porque como a gente vai ostentar vai ter várias camas dentro da casa Não vai ser pouca cama não Eu queria saber se as fundações se juntam Eu tô me perguntando isso a uma cotinha já Não é aqui, é aqui pessoal Os cocos são aqui Não tem água ainda, né Tem água ali dentro, mas não tá preparado ainda Bom Deixa eu ver aqui Precisa colocar o hammer Ok Primeiro Vamos começar pelas fundações Pela fundação, né É, pela fundação Pode ser por woodstick Drift woodstick Que é muito feio Tem woodstick Plank Corrugated Acho que dá pra começar com o corrugated Eu não tenho tanto estilo scrap assim, mas Eu tenho bastante corrugated, se eu não me engano Tá tudo aqui parado Eu peguei bastante corrugated Então vamos ver o que dá pra fazer com isso tudo aqui Eu quero testar isso daqui uma vez O parâmetro de qual longe tem que tá os bagulhos Ok Ok, ela se junta Ah, é isso que eu queria Que elas se juntassem Automaticamente Eu acho que eu quero fazer Full corrugated isso daqui O difícil vai ser fazer Tipo Não, as walls não vai ser corrugated Tarapir Não Plank Pode ser Uh Eu acho que o woodstick fica mais bonito Fica Bem mais bonito Se for desse jeito aí Ok Vai ser de steel scrap Vou ter que começar a ir mais fundo nos bagulhos Porque isso daqui não vai dar Tipo Eu quero fazer muito maior isso daqui Eu quero fazer pra cá Isso daqui é só o começo Quero fazer uma big house Tipo Big Big mesmo Então Deixa eu ver como a gente tá Vou pegar Uns cocos aqui Vou deixar isso daqui pra cá Pegar uns cocos Já tem um pouquinho de água Eu vou pegar essa água aqui E vou Fazer o seguinte Eu vou tacar Uma vez aqui E vou tomar uma Vez Pra já encher isso daqui Eu vou deixar isso daqui aqui Ok Agora Vamos pegar nosso barco E ir atrás de corrugated scrap Bom Nossa casa antiga era pra lá Então Vamos ver Vamos pra lá agora Dessa vez Vamos pra Aquele sentido lá Vamos ver o que tem pra lá Ok Tem que empurrar Eu já tenho Já tenho alguma ideia De como vai ser essa casa Não é ideia Uma ideia Que tipo A casa vai ser grande Isso daí eu tenho certeza Tipo Ó O bagulho vai ser Grande Agora eu me pergunto Será que dá pra fazer andares Tipo Pegar e Ir subindo As walls assim Tipo Uma em cima da outra Sabe Hum Eu acho que essa ilha aqui É a ilha das pedras Dá aquela parada nela Pra pegar a pedra Hum Tem uma ilha meio grande pra lá Tá perto Essa ilha Vou ir nessa ilha aqui Vou ver se dá pra pegar Umas pedrinhas Tal Depois Tem mais duas ilhas pra lá Meu Deus Então eu vou pra lá Depois pra lá Vamos ver o que dá pra pegar Nisso daqui Eu tenho quase certeza que essa daqui É a ilha das pedras E se for a ilha das pedras Vou pegar o máximo de pedra possível Pra ter muita pedra guardada Pra fazer nossos equipamentos Que o machadinho Não tá aguentando muito não Eu sei que eu ainda não terminei De pegar os recursos da ilha Mas eu vou deixar pra depois Ah Essa daqui é a ilha das bolinhas Aquilo ali é o barco Que tá renderizando Aquelas Ok Tem as bolinhas ali Qualquer coisa né Vamos dar uma olhada nisso aqui Eu acho que nesse barco Eu olhei tudo Tipo Só tinha essas bolinhas Nesse barco aí Ah Essa ilha se eu não me engano Eu olhei Essa ilha do É pelo que parece Essa ilha não é a ilha das pedras Daqui é a ilha da Yuka É Tem umas pedrinhas ali Vamos ver Eu não tô pegando Yuka Porque eu já tenho bastante Queria saber Pegar Yuka sim Ah tem Ok Tem bastante pedra aqui Sim Tá bem Falta pedra Agora pelo que parece Não vai fazer mais falta Nossa Tem bastante pedra mesmo aqui Já tô quase enchendo Nossa Ok Ok Vamos bater nessas duas Yukas Que tem aqui Tem três na verdade Eita Ok Ok Já foi o máximo aqui Bom Como eu já Enchi A minha Minha backpack aqui Minha sacola Sei lá Uma inventária É uma backpack Como eu já enchi ela Eu vou voltar pra minha ilha E Depois eu vou pra Outra Eu vou voltar pra ilha Deixar tudo lá As pedras e tal Aí quando eu estiver chegando Na outra ilha Eu volto Tô chegando aqui Naquela ilha Nossa ilha é aquela ali Tô chegando aqui Nessa ilhazinha aqui Parece ser uma ilha bem Simples Não parece ter bastante coisa Pelo que eu olho Daqui Mas vamos ver né Dá uma chance Pra ilhazinha Nos dar alguma coisa Já vi um tarpzinho aqui Já vou pegar E Filha da Ok Tem um barco ali Afundado Parece ser uma ilha bem Trópico mesmo Tipo Não parece ter muita coisa aqui Podia ter uns corrugated Podia ter alguma coisinha Mas Tudo parece é só Coisa boa A nossa ilha É pra lá Tem uma ilha ali Tem uma ilha ali Ok Vamos ver se tem Como Inici barco Aqui Deixa eu ver aqui Não tem muita coisa Que eu queira Dessa ilha Não Gosta muito Nada aqui Tem um console ali Ok Consegui pegar Algumas coisinhas Deixa eu ver Se eu consigo Alguma coisa Aqui Tanque de gasolina Outro lighter Opa Um machete Ok Esse machete Deve ajudar a gente Em alguma coisa Aqui Deixa eu ver O que a gente Conseguiu pegar Parece que Esses barcos tem Bastante coisa É A gente pegou Foi o tank Seria o que Isso aqui Parece To four parts to an engine Ok For shopping trees Tá bom Tá bom Então esse machete É melhor pra cortar As árvores Vamos ver aqui Como que Tá O bagulho Engine canister Deve ser Engine canister Então a gente Tem O stick O propeller E o engine canister Menos daqui Menos daqui Não tem Do nome De engine Canister Mas ok Já foi Worth Só de vir Pra cá A gente já conseguiu Novas partes Para nosso barco Tá ótimo Que horas são São quatro horas Dá tempo de ir naquela ilha Lá longe E ver Nossa ilha é aqui Não é lá longe Essa ilha Mas É um pouquinho longe Nossa ilha Aquela ilha Ok Vamos ver Tô vendo um tarpzinho Ali já Tarp sempre é bom Aqui Corrugated Porra Conseguimos um Corrugated Já Corrugated Já é bom Queria mais Mas Não pode se pedir Muito né Fique feliz Com o que já tem Tem um barco ali Tá de noite Mas tem um barco ali Ah galera Esse barco Parece que tá perto Deixa eu comer Essa puta aqui Esse daqui Pegamos um torch Aquilo era o que eu tô pensando Que era Vamos sair vazado aqui Que eu peguei o que Tinha pra pegar aqui Eu peguei uma faca também Ó Isso daqui é pra dar dano também Ok Temos uma faca agora E outro propeller É Punk scrap É Ó Ó Aqui Meu Deus Outro punk scrap Outro Eu acho que eu não olhei essa ilha direito Bom Outro dia voltarei para Averiguar Irinha Não se preocupe Outro dia Outro dia nós volta Que agora nós tem que Ir para nosso Mil de residência Que já está Muito de noite Cheguei aqui na nossa residência Eu acho que Nessa nova residência Também tem Os morcegos Morcegos nunca Nos deixam Bom Vamos lá O que nós precisamos É Toma de boa De comida Nessa Nessa ilha tem bastante coisa De comida Vou colocar o propeller aqui Propeller Propeller Fuel tank Fuel tank Não Isso aqui não Tudo tampa a minha cara Aqui Fica os plank E aqui Fica os Tarps Onde fica os Corrugated Ótimo Os Corrugated Ficam aí Vamos ver se dá Para fazer mais uma Paredinha Não Não é coisa que dá Fundação Parede Deixa eu ver Parede Precisa de dois Fundação é quatro Ah não Parede eu estou fazendo Com steel scrapping Então eu esqueço De quatro Corrugated O que nós precisamos Nós precisamos De Uma de janelas E o telhado Vai ser como Precisa de quatro De madeira Eu acho que tudo de metal Deveria ser tudo de metal Mesmo que esse Corrugated Seja mesmo Meio Blé Três Um Ah vamos fazer a porta Então já Vamos ver que Aqui é A Entrada E aqui É a porta Ok Eu acho Isso daqui Eu acho que ficaria melhor De madeira Isso daqui Eu acho que vou fazer o resto De madeira Na moral Tá muito feio Aquilo ali Bom São dez horas Tá na hora Da nossa querida Soneca Tchau